Música Jovem coração doido e tão machucado Na luta do bem contra o mal Escava a força que lhe faltava Porém vacilava Sentia o vazio aos seus pés Vazio aos seus pés Vazio aos seus pés Um dia de desgosto profundo Cançou-se do mundo Sentou-se no canto e chorou Sentiu-se no seu sofrimento Naquele momento Um canto escutou Um canto escutou Um canto escutou Voz de anjo Voz de arcanjo Voz de querubim Só sei que uma criança lhe tratava sim Voz de anjo Voz de arcanjo Voz de querubim Só sei que uma criança lhe tratava sim Tome e lê Tome e lê Tome e lê A voz de Deus chamava o filho à conversão Tome e lê Tome e lê A voz de Deus chamava o filho à conversão Um jovem coração resgatado Surgiu renovado Seguiu a Jesus Venceu as batalhas e vagas Brilhou nova estrada Caminho de luz Caminho de luz Caminho de luz Voz de anjo, voz de arcanjo, voz de querubir Só sei que uma criança lhe tratou assim Voz de anjo, voz de arcanjo, voz de querubir Só sei que uma criança lhe tratou assim Vou me ler, vou me ler A voz de Deus levou o fim da conversão Vou me ler, vou me ler A voz de Deus levou o fim da conversão Pode ser, pode ser, pode ser e com a vida começar.